Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz, ser feliz Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz, ser feliz Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Que não se abala Mas permanece para sempre São como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder O domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei sobre os povos Calem-se diante O Senhor é rei sobre os povos O Senhor é rei sobre os povos Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz, ser feliz Os que confiam no Senhor São como os montes de cião São como em volta de Jerusalém São como em volta de Jerusalém Pois o Senhor é rei sobre os povos Carim-se diante Carim-se diante Dei a terra Dobre os joelhos Nem com as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei sobre os povos Não, não dá, sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Para ser feliz Não, não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Para ser feliz Ser feliz Aleluia Sem o Senhor não dá Ele é a razão de tudo